Benefícios do chá da casca de banana com açafrão O açafrão por si é bom demais para a saúde do nosso corpo Com o chá das cascas de banana ainda fica mais potente O chá das cascas de banana tem boas quantidades de potássio E um mineral que favorece a eliminação de excesso de sódio circulante no sangue Promove o relaxamento das artérias Facilitando a circulação sanguínea Previne a pressão alta As cascas da banana contém antioxidante solúvel em água Como dopamina e galotequina Esse componente ajuda a combater os radicais livres Também previne doenças crônicas como doença cardíaca Veja como preparar o chá Adicionar as cascas da banana picadas em 200 ml de água Leve ao fogo Quando começar a ferver Desligue o fogo Ponha em uma xícara Adicione o açafrão Misture e sirva Com fio de mel Fazendo dessa forma Aumenta a ingestão desses antioxidantes Se você gostou do vídeo Já curte, comenta e compartilha Descubra Aumenta as cascas da banana Obrigado.